O que eu digo é o seguinte, quando o Supremo deixa a sua função de ser o guardião da Constituição, de ter o papel apenas de defensor da lei e passa a agir politicamente, porque indiscutivelmente houve todo um viés para que num embargo de declaração de habeas corpus, de algo que qualquer aluno de direito de primeiro ano sabe, que o juiz sabe quando é ou não competente, descobriram que o juiz Sérgio Moura era incompetente. E quando o ministro Lewandowski, outro grande amigo, temos também livros escritos, como tenho com o Alexandre, com o Gilmar, com sete ministros, ele declara o seguinte, que todas as provas que estavam nesses processos, eu li os processos, não poderiam ser usados por nenhum dos juízes, uma juíza de Brasília, como é que ela decidiu, absorvo o presidente Lula e mais oito pessoas, porque eu não posso usar aquelas provas que eu poderia utilizar nesse processo. O que vale dizer é essa interferência, sem demérito nenhum para capacidade, idoneidade dos ministros, mas no momento que eles se transformaram em agentes políticos, uma espécie de maior partido oposição, oposição perde aqui, corre para o Supremo e tem imediatamente todos os seus, o ministro Randolfo, outro dia, disse algo que me impressionou, eles receberam três ministros da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre Moraes, o ministro está, o ministro, eu acho que foi aqui, o Luiz Roberto Barroso, e quando saem, dois senadores dizem o seguinte, o senador Renan Calheiros, agora eles sabem que não estão sozinhos. E depois diz o ministro Randolfo, o senador Randolfo Rodrigues, é Randolfo Rodrigues, eu creio que o nome dele, diz o seguinte, agora eles sabem que tem respaldo. Ora, o Supremo não tem que ter respaldo de senadores, os supremos são os órgãos que examinam a Constituição, mas não são, na minha opinião, agentes políticos por uma única razão, porque há harmonia e independência de poderes e o Brasil definiu na Constituição de 88 quais são os poderes, poderes do povo, legislativo e executivo, se mal, se em cada eleição se pode mudar, poder da lei é o poder, o Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo se torna também um agente político, para poder interferir no processo político, eu não estou favorável, apesar de admirar cada um dos ministros que lá estão, até porque amigos meus, tenho livros escritos com sete deles, mas eu entendo que os poderes têm que respeitar as suas competências, e os eleitores é que devem decidir em quem é que tem que votar. Eu realmente acho uma infelicidade a gente ter que cortar o programa aqui. Nós temos que respeitar uma agrária e, sinceramente, como jornalista profissional, fiquei... Bom, claro, estou apresentando o programa, estou falando de mim, mas eu acho que posso dizer esse nome do público também, é extraordinariamente enriquecedor.